Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygenor Included na nossa base dos apertados porém produtivos E eles já limparam aqui dentro o ambiente que eu mandei eles limparem, mas eu acho que eu tive uma ideia diferente Eu acho que eu vou aproveitar essa altura aqui e vou fazer algo mais ou menos assim Vou fazer algo mais ou menos assim Vou fazer uma abertura aqui por cima, por onde o hidrogênio vai se deslocar Mais ou menos assim, só tem que colocar um negocinho de escada aqui para eles conseguirem desconstruir a parte de cima Então a entrada do hidrogênio vai ser aqui Essa aqui vai ser a entrada do hidrogênio E aí, aqui por enquanto eu vou deixar aberto que eu vou terminar a construção Porque o que eu quero fazer aqui? Eu vou abrir aqui embaixo também Porque eu quero deslocar essa turbina Eu quero deslocar essas duas turbinas mais para cá Elas ainda estão muito para lá, porque aqui eu estou pretendendo fazer outra coisa Talvez seja um tiro no pé Vou colocar ela mais para cá Talvez seja um tiro no pé, porque Entrar no hidrogênio com os duplicantes Com os duplicantes Nunca é bom Porque o calor específico dos duplicantes é muito alto E a temperatura A troca de temperatura do hidrogênio A troca rápida de temperatura entre o hidrogênio e o duplicante Vai com certeza fazer o hidrogênio Deixa eu pensar Vai com certeza fazer o hidrogênio voltar de novo ao seu estado Gasoso Mas vamos ver, vamos ver Eu quero pelo menos ter uma entrada disponível Na parte do hidrogênio Só para esse caso eu precisar fazer alguma coisa Eu não quero simplesmente me isolar da produção do hidrogênio líquido Vou colocar aqui as duas turbinas de volta Então esta vai aqui E esta vai aqui Colada uma na outra mesmo E o cabo vem aqui Se eu Colocar este cabo aqui E tirar este, acho que é melhor E acertar aqui a parte do encanamento Antes que eu esqueça É, não pode passar um por cima do outro Esse aqui é assim Pode ser assim Colocar aqui esta área E aqui E aqui Então esta aqui vai ser a minha entrada do hidrogênio Vocês estão sacando? Vocês estão sacando qual que é o esquema? Esse hidrogênio ele vai ser Ele vai ir em Deixa eu ver se é isso mesmo Ele vai ser resfriado aos poucos E este aqui é o ponto Então deixa eu tirar aqui Isto sai Isto sai Isto sai Isto aqui sai Isto aqui sai também Isto aqui sai também Desmontar Certo? Eu vou ter um ponto de entrada Aqui para a produção de hidrogênio Só que Eu quero deixar pelo menos Um bloquinho de malha de altura Só para eu não cair direto dentro do hidrogênio Se eu vier aqui fazer alguma coisa Bloco de malha ou bloco? Não, bloco de malha não Bloco normal Se caso cobrir A estação Beleza Ela ficaria assim Nesta altura Se caso cobrir A estação o hidrogênio É porque eu tenho hidrogênio suficiente Então eu não preciso mais me preocupar Acho que eu fiz uma besteira aqui Como é que eles vão Construir a tubulação Só se eu construir a tubulação por aqui Só que se eu construir por aqui Eu estou correndo um sério risco E posso passar a tubulação aqui por baixo Assim Nossa, que besteira Assim E aqui eles alcançam Assim E este bloco aqui sai Aí beleza O vapor vai se deslocar aqui por cima Eu duvido muito que este vapor Vai passar de 160 graus Duvido muito mesmo Porque também se ele passar Vai derreter este tubo E eu perco o acesso Tanto ao vapor Quanto Aí eu me lasco todo Se este tubo aqui chegar A 160 graus Mas eu acho que não chega não Não chega Vai bater aqui no máximo Acho que 150 Ainda mais eu fazendo Esta barreira aqui De De água pingando Quer ver Eu poderia até colocar um bloco aqui Por exemplo De diamante Para ele pingar em cima E eu faria aqui uma barreira Ou aqui Com uma placa de condução térmica em cima Não, deixa assim Não vou tirar não Porque senão vai Vai soltar meu vapor aqui Aí eu vou ter que colocar água aqui de novo Então melhor não Vamos continuar com a ideia Só para complementar este bloco Depois ele vem até aqui Eu estou pensando em aumentar esta sala um pouquinho mais para cá Ainda mesmo que aqui fique encostado gelado Mas eu quero aumentar ainda esta sala mais um pouco Desmontar aqui Desmontar aqui Desmontar aqui Desmontar aqui Porque eu preciso de passagem de canos aqui Não posso só Então isto aqui sai Vem uma escadinha aqui para eu poder trabalhar aqui em cima Desmontar aqui Desmontar aqui É isso aqui E aí depois eu só grudo aqui os dois E eu não instalei o mod do Pliers, né? Bom, enfim E isso aqui eu posso ligar aqui sem problema, né? Sem problema Aqui eu tenho que trazer agora Super resfriante Beleza Isto conecta aqui E isto aqui Fecha aqui Peraí que eu acho que este cano aqui É, não, é isso mesmo Só esta parte aqui Radiadora E aqui são quatro placas de condução térmica Faz esta parte primeiro para depois fechar em cima Nós vamos construir estes dois blocos aqui E aqui a temperatura para início é o mínimo possível Tá, agora eu preciso finalizar aqui com uma automação Deixa eu construir uma escada aqui Deixa eu construir uma escada aqui Caramba, não consigo chegar ali É, eu vou ter que desconstruir só para chegar ali Se eu desconstruir aqui eu vou ser obrigado Eu vou perder muito hidrogênio se eu desconstruir aqui não Melhor não arriscar Melhor desconstruir aqui e aqui E aqui E fazer a entrada do hidrogênio aqui Em vez de fazer aqui nesse canto Fazer aqui é melhor Não, senão é besteira Então aqui eu vou ter um Um sensor de ar Simples Aqui E ele vai controlar o que? Vai controlar uma porta Bem simples mesmo Assim Isso aqui sai Contrair aqui Contrair aqui também Ó, a temperatura aqui está a 122 graus A 121 Aqui em cima dos Dos Desfriador aquático Não mal chega a 130 Mais 115, né Na verdade 119 Está baixando Mal chega a 130 graus aqui O que está faltando energia? Ah, está carregando aqui Depois de carregar ele volta ao normal Aí, carregou Agora ele volta ao normal Isso Ó lá A água está até ficando Líquida de novo Beleza Então aqui eu posso isolar já Eu já tenho acesso aqui a essa parte Então aqui eu já posso isolar Tira o material daqui de dentro Esse material aqui atrapalha muito Ó, a temperatura já aqui dentro Já está negativa já Tudo que está passando aqui dentro desse tubo Aqui eu vou colocar um sensor Para que fique ativo Toda vez que estiver abaixo do máximo Que é 20 quilos Está ótimo Uma portinha aqui resolve minha automação Mais simples que isso Impossível Poderia até ligar esse fio aqui Para dar uma ajudinha Para essa porta fechar mais rápido Certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não quero que acumule muito gás Aqui ó Nessa passagem Eu não quero que acumule muito gás A minha ideia é criar um vácuo aqui nesse espaço Então quando o hidrogênio chegar aqui Em pequenas quantidades Ele já vai começar a virar Gás Ah, líquido Quer dizer Mas eu acho que essa placa térmica aqui Ela está errada Essas duas aqui Elas estão erradas Elas tem que ir para cima Elas são aqui na verdade É essa parte aqui Que eu quero que conduza A temperatura rápido Essa parte aqui Não Essa parte é a parte Onde ele vai ficar líquido Essa parte Eu não quero que a temperatura Conduza rápido Faltando energia Por quê? O que está acontecendo? Quebrou tudo aqui Ih, está vazando meu vapor Caramba Isso aqui está esquentando tanto Eu vou ter que desativar Isso aqui Entrou no vácuo aqui Mas É, entrou no vácuo aqui Mas eu vou ter que desativar Isso aqui Eu vou ter que desativar Pelo simples fato De que aqui embaixo É vapor, né, mano? Não é vácuo aqui embaixo Se fosse vácuo Sei lá Poderia até deixar Se fosse uma estrutura Que não derretesse Com essa temperatura Mas eu acho que eu vou tirar Isso aqui Acho que eu vou tirar Eu não preciso mais Falar a verdade Dessa área aqui, né Isso aqui Lembra que eu montei Com uma emergência E eu não preciso mais Isso aqui Desconstruir 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 Esses alertas amarelos aqui Opa Chega Já tem água Super resfrigante demais Aí já Agora eu removo Essa ponte Quando ele parar Eu preciso tirar Essa bolha daqui Essa bolha Precisa sair daqui Porque senão Ela não vai permitir Que continue girando O super resfriador Ali dentro Aqui já está funcionando Quando ficar abaixo De 20 quilos Vai abrir Tá? Por enquanto Está 113 quilos Ó Está verdinho já As duas placas De condição térmica Em cima Essas duas escadas Eu não preciso mais E agora eu tenho acesso A essa parte de dentro Caso eu precise Construir alguma coisa Certo? E agora Eu repito Isso aqui Aqui embaixo Só que aqui Eu tenho que trocar Os blocos Para bloco De preferência Aqui de cerâmica Eu tenho 8 toneladas De cerâmica Na verdade É 3 de altura É a estrutura Somente De qualquer maneira Tinha ficado diferente Essa última sala Mas a gente vai mudando Conforme a necessidade Desmontar aqui Aqui tem uma parede de fundo Que também tem que sair Vai para frente Desmontando Boa Enquanto atrás Vem chegando Para montar Obrigado Aqui eu monto Mais uma Estação Ah droga Eu tenho uma parede de fundo Aqui Eu preciso construir Um bloco aqui É Eu preciso construir Um bloco aqui O que vai alimentar Isso aqui Pode ser esse aqui Na verdade Pode ser Tanto esse Quanto esse Tanto faz Ah aqui não precisa Tem Tem fundo aqui Aí boa Constrói aqui Para eu poder isolar Essa parte aqui de trás Já tem oxigênio Aqui dentro Então Já está iniciado Já iniciado O sistema E aí Como é que eu vou jogar Oxigênio Aqui para dentro Eu posso colocar Outra dessa bombinha Aqui né Ela vai bombear O oxigênio Lá para dentro Inclusive eu tenho Que tirar daqui Esse cano aqui Até aqui Até aqui É eu não posso Pôr um ventilador Aqui porque Ele é Ele conduz Temperatura Ele é feito De metal Ele conduz Temperatura Então eu não posso Usar ele Saída de alta Pressão Caramba Eu queria fazer Mais um Igual o que eu fiz Lá E dá para fazer Aqui mano Dá para fazer Se eu mover Isso aqui Mais para lá Se eu mover Isso aqui Por exemplo Para cá Na verdade Lá para outra Ponta Tem que mover Ele para cá Como é que está A temperatura Aqui Menos 18 Já Olha lá Está vendo Essa é a ideia Já ir Pré-resfriando Já com o hidrogênio Que está aqui dentro Só que eu preciso Tirar esse material Daqui de dentro Cadê meu Dispensador Automático Vou colocar ele Próximo Da saída Aqui Que é mais fácil Ele pega lá E traz Para cá Já está geladinho Aqui Ok Vamos continuar Com o meu plano Desmontar Então aqui Seria Desmontar Aqui Desmontar Aqui Assim Qual é o maior risco Aqui O maior risco É eu começar A perder material Aqui para o espaço Que eu já comecei A perder E agora Eu posso De fato Colocar Essa bombinha Aqui Porque ela Não vai ter Contato Direto O que ela Vai fazer Oh droga Eu tirei Aqui para Fazer uma coisa E fiz outra É isso É isso aqui É isso aqui Como é que está a situação Aqui em cima Menos 37 Já Beleza Tirar esse material Daqui Coletar tudo Prioridade 10 Vou limpar Isso aqui Rapidinho A água Está até Ficando líquida Aqui Eu não sei Se é uma boa Ideia Eu colocar Porque também Se eu não Bloquear A passagem Disso aqui É verdade Eu poderia Em vez de fazer A porta Aqui Fazer toda Essa automação Aqui Eu podia ter Usado O negocinho Lá O negócio Para puxar De 20 Em 20 Quilos Ele vai Manter Aqui dentro Sempre com 20 Quilos Burrice Vamos usar Está aí Tem energia Tem tudo Aqui Automação Já está no esquema Usar aqui E usar aqui Vou remover Eita Na hora que eu remover Isso aqui Vai dar zica Então deixa eu Acabou a cerâmica Caramba Eu posso colocar Só um por cima Do outro Será É esse aqui De alta pressão Não Não posso Tem que remover Mesmo O problema Quando eu remover Aqui Vai Passar Para cá 900 kg De oxigênio Vai travar 900 kg De oxigênio Aqui Mas ok Hum Eu posso Fazer o que Eu posso fazer O resfriamento Aqui Né Nesse ponto Ou aqui É Eu posso Resfriar Aqui E eles Correm Para cá Então Esse bloco Aqui Eu tenho Que desmontar E esse bloco Aqui Eu tenho Que desmontar Na verdade Eu vou fazer Mais um bloco De tamanho Eu não sei Se eu botar Um bloco Aqui Me atrapalha Mas eu acho Que não Eu preciso Descer Isso aqui Mais um degrau E eu não tenho Material Para construir Isso aqui É assim Mano Você vai Desenvolvendo Na hora O negócio Desmonta Aqui Desmonta Aqui Fecha Aqui Não 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 vai Me atrapalhar Eu consigo Carregar Ali de boa Isso Vem Para cá Energia Pode ser Aqui Ele já Consegue Vem Para cá Direto Perdendo Aqui Perdendo Bastante Não é pouco Não Colocar O bloquinho Aqui De alta Pressão Ele vai Manter 20kg De oxigênio Ali dentro E aqui Ele vai Manter 20kg De Hidrogênio Aqui dentro Aí Arrumei Uma Utilidade Já 923kg Aqui Vai Dar Uma Explosão Aqui Desmonta Esse aqui É muito Mais fácil De lidar Com O Oxigênio Líquido É muito Mais fácil De lidar E aí Eu ponho Uma automação Para desligar Essa válvula Aqui Quando chegar Em determinada Quantidade De oxigênio Líquido Aqui Aí Ele para De puxar Morrendo De fome Tá morrendo De fome Por que Que é Ah não É porque Eles estão Vindo trazer Coisa Para cá Coisa Muito Quente É Nem Tanto Olha A temperatura Do hidrogênio Baixou No geral Aqui Ok Ok Aqui E aqui Esse Esse daqui É só Para que Eu não Tenha Contato Direto Do meu Oxigênio Líquido Deixa eu Pensar Agora Aqui Eu vou Resfriar O oxigênio Nessa Parte Então Eu preciso De você Como é Que está A situação De cano Aqui Nessa Parte Deixa eu Dar uma Olhada Tem espaço Para caramba Beleza Então Eu preciso Copiar Isso Aqui Preciso Colar Aqui Na verdade Se eu Colo Mais Para Cá Eu acho Que Ainda Melhor Porque Vai Pingar Em cima Desse Aqui Esse Aqui Vai Trabalhar Bem Menos Então Aqui A gente Vai Trabalhar Da Seguinte Maneira Vou Ter Que Inverter É Invertido Esse Aqui Tira Os Canos Esse Aqui É Assim A Saída Vem Para Cá Ela Vai Resfriar Toda A Parte Superior Mas Com Cano Radiador Com Cano Radiador Acho que Até Aqui Tá Bom Até Aqui E Aí Vai Retornar Para Cá Vai Obrigatoriamente Passar Por Aqui Pelo Sensor Passar Passar Por Aqui E Virar Aqui É Mas Tá Errado Esse Cano Aqui Ele Faz Assim E Entra Ali Com Uma Ponte Senão Vai Vai Me Lascar Mas Mas Não Tão Frio Quanto Essa Área Aqui Né Então Isso Vai Fazer Com Que O Hidrogênio Já Vai Já Se Preparando Para Ficar Líquido Aqui Não Vai Ter Um Impacto Tão Grande Na Chegar Aqui O Hidrogênio E Aqui Eu Já Posso Trabalhar Já Tranquilo Meus Duplicantes Chegam Aqui De Boa Tanto E Aqui Caramba Fiz besteira Aqui Eu Preciso Desmontar Isso Aqui Antes De Fazer Os Blocos Daqui Né Não Sei Se Eu Vou É A Princípio O Que Eu Vou Fazer Eu Vou Desmontar Esse Bloco E Vou Deixar Só O Oxigênio É Muito Mais Fácil De Lidar Do Que O Hidrogênio Muito Mais Fácil Manter Esse Oxigênio Líquido Aquela Pressão Boa Aqui Agora Né Os 900 Kilo Que Tinha Guardado Aqui Temperatura Desse Troço Aqui Quando Tiver Acima De Menos 200 Né Menos 200 Rapaz E O Foguete Continua Arregaçando Aqui Né Deixa Eu Fazer Aqui De Obsidiano A Parede De Fundo O Foguete Não Tá De Brincadeira Não Eles Conseguem Subir Aqui Consegue 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 Tá Derretendo Até As Paredes De Fundo Deixa Eu Ver E Agora Preciso De Uma Linha Pra Cá Né E Preciso De Super Resfriador Chegar Mais Fácil Aqui Eu Não Posso Pô A Ponte Aqui Porque A Ponte Ficaria Entre Duas Entre Duas Saídas Branca Aqui E E E E E I Ficar Jogando Por Um Lado E Para O Outro Eu Tenho Que Colocar Em Algum Ponto Por Aqui Pode Jogar Aqui Na Verdade Opa Aqui Eu Não Consegui Construir Temos Um Problema Aqui E Se eu Puxar Desse Para Esse Depois Construo A Ponte Ali E Ele Recarrega De Novo Verdade A Ponte Aqui E Uma Ponte Aqui E Outra Ponte Aqui Para Finalizar O Sistema Acho Que Dá Certo Assim Eu Vou Recarregar Os Dois Sistemas De Maneira Independente E Agora Da Onde Eu Vou Trazer Essa Bendita Linha Aqui De Energia Eu Tenho Sobrando Ainda Tem Linha Ainda Disponível Aqui Tem Espaço De Sobra Aqui Tem Que Puxar De Trás Primeiro Ela Sobe Por Aqui Ela Não Vai Passar Por Ali Pelas Portas Não Tem Como Mas Ela Pode Passar Por Aqui Uma Ponte Dupla Sobe Aqui Sobe Aqui Sobe Aqui Passa Passa Por Aqui Acho Que Aquela Que Eu Consigo Construir Passa Por Aqui E Finaliza Aqui Aí Que Beleza Que Coisa Bonita Sempre Mais 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 Uma Aqui E As Topeira Tudo Louco Mais Uma Aqui Desconectou Meu Cabo Ali Sacanagem Essa Estou Perdendo Energia Aí Liga Aqui Eita O Foguete Não Para Ó Magma Sente O Poder Da Turbina Da Turbina Não Do Motor Do Foguete Aqui Eles Conseguem Construir Tudo Aqui Eles Conseguem Construir Tudo Aqui Eles Conseguem Construir Tudo E Eu Preciso Conectar O Fio Aqui De Novo Meu Sistema De Energia Aqui Ó Isso Aqui É o Que Vem Nas Turbinas Direto Lá É Isso Aqui Conecta Aqui Esse Fio Nem Existiria Difícil Difícil Final Das Contas Faltou Espaço Né Na Parte Superior Faltou Espaço Lá Embaixo Ainda Tem Tem Bastante Espaço Disponível Mas Aqui Em Cima Aqui Ficou Meio Que Encavalado Deixa eu ver se deu certo aqui meu esquema É Se a ponte estivesse do lado certo né Marcelo Quem sabe Constrói Constrói aí mano Eu não sei mas eu acho que esse cano era melhor por aqui ó E aqui eu tenho que secar E aqui eu tenho que secar E eles vão trazer o super resfriante pra cá de volta É isso Agora eu removo essa ponte aqui primeiro Montar Depois eu removo essa ponte aqui também Tem uma bolha errada É Desmonto essa ponte aqui também E desmonto essa ponte aqui também Vai cair um pouco de super resfriante aqui dentro Mas 10, 20, 30, 40, 50 quilos Não tem problema Ele fica aqui no chão aqui Ele até ajuda a transferir melhor essa temperatura E essa bolha aqui eu tenho que remover Essa bolha eu tenho que remover Porque senão ela vai atrapalhar meu sistema depois Quando chegar na temperatura alvo ela vai atrapalhar meu sistema Certo Já começou a resfriar aqui embaixo Já tá Menos 68 já E aí O que eu faço aqui Deixa eu entrar de 20 em 20 né Só preciso de placas de condução aqui agora Pra fazer direito o negócio né Mas vou com medo de perder muito oxigênio aqui Onde essas placas iriam Principalmente aqui ó Pelo menos duas aqui ó Pelo menos Desmonto aqui Desmonto aqui Desmonto aqui E desmonto aqui Beleza Aqui eu fecho Os três caminhos por aqui E aqui só vai entrar de 20 em 20 quilos Né Toda a água aqui Todo o oxigênio que acumular aqui Como é que eu vou fazer pra desligar Isso aqui Eu vou colocar um sensor Aqui Bem partinho dele Sensor hídrico Já é sabido já que o Que o oxigênio líquido se aglomera em blocos de 500 quilos né E vou ligar nessa bomba aqui Pra parar a produção Então aqui eu vou ter Mil Duas toneladas Pelo menos eu vou ter aqui embaixo ó Pelo menos duas toneladas eu vou ter aqui Eu não quero superpressurizar nem hidrogênio nem oxigênio nessa base Já tá menos 156 já meu hidrogênio Então Isso aqui vai ficar verde toda vez que a pressão de líquido estiver abaixo de 100 Porque aí eu vou ter 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Vou ter pelo menos mais uma tonelada aqui Então só aqui já dá 3 toneladas Que é o suficiente pra encher O O tanque de oxigênio líquido né Quantos canos estão passando aqui Esse cano aqui tá horrível nessa posição Esse cano aqui tá me zoando demais nessa posição aqui Porque eu não consigo trabalhar com a bomba aqui dentro Esse aqui não tem problema É mas ele ficar nessa posição aqui dentro da minha Do meu Do meu oxigênio líquido não é boa ideia não Eu preciso mudar esse cano aqui de lugar também ó Então esse cano Vem pra cá Caramba o episódio de hoje passou rápido Nossa já foi 40 minutos de episódio já Bom beleza eu vou finalizar ele por aqui E a gente continua daqui no próximo Exatamente desse mesmo ponto Vou continuar a gravação aqui Mas eu vou trocar dois episódios Por que tem alguém tão estressado Por que você tá estressado assim Jana Reação alérgica Ah a Jana é alérgica Nem lembrava Ela não pode estar exposta a germes de reação alérgica Porque ela tá de trás Beleza vou finalizar por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo